Estamos de volta e olha, a partir de hoje, quarta-feira, a Secretaria Municipal da Fazenda passa a adotar o horário de funcionamento escalonado segundo determinação do decreto. Desta forma, tanto o serviço administrativo do órgão quanto o atendimento ao público externo vai ser realizado mediante agendamento prévio e passam a ocorrer das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Todos os contribuintes que tinham horário agendado no primeiro bloco de atendimento na quarta e quinta-feira receberam contato da Secretaria e já tiveram seus agendamentos remanejados. A mudança instituída na Fazenda pela portaria, por uma portaria, faz parte das medidas implementadas pela Prefeitura de Aracaju para evitar aglomerações de pessoas e otimizar os mecanismos de distanciamento social, considerando o aumento do número de casos da Covid-19 na capital neste momento.